E aí, aqui é o Guba e hoje no vídeo de hoje eu vou mostrar essa S by Solar AB4.6C, belíssima! Já comecei mostrando o timbre dela no captador da ponte. Ela é muito gostosa de tocar e eu gosto que tem outras cores também, tem branca, vou colocar as cores aqui na tela, o braço, ele é esse matte finish, o que significa esse matte? É o fosco, então é muito gostoso de passar a mão. Então, Scala Techwood, corpo popular, os captadores são da própria Solar e são o ponto mais positivo dessa guitarra. Pra quem não sabe, a S by Solar é a segunda marca da Solar, isso não tá de entrada, pra quem é iniciante ou intermediário, só que pra quem tem o foco já no metal. Então, por exemplo, você tem um acesso muito fácil às casas agudas, tem 24 casas, vem com cordas novas da Blacksmith. Assim, é uma guitarra pronta para moer no metal. Vou mostrar só mais um pouquinho aqui do captador da ponte, aí já vou colocar no meio e depois no braço e mostrar o clean. E se você quiser essa guitarra ou uma Solar normal ou qualquer coisa na Gotham Aldenor, sim, pode só usar meu cupom Guba10. É isso aí, vamos lá, continuando. E assim, vamos lá. Fenomenal, captador do meio agora. Fenomenal, captador do meio agora. Agora o captador do braço. A CIDADE NO BRASIL Até errei aqui, mas agora vamos ver os cleans. E já não esquece de deixar o like, deixar nos comentários o que você achou dessa guitarra, o que você sente em relação a solar. E vamos lá, acabei de colocar no clean aqui. Clean a ponte. Captador do meio agora, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Captador do braço agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Que ainda esse mês está com desconto Ou se quiser fazer aulas particulares comigo É só me chamar no Insta Então é isso aí, falou, espero que você tenha gostado do vídeo Deixa nos comentários se você gostou ou não É isso aí, falou e até a próxima